Galera, a gente vai construir, a gente vai construir o aquário não, é... Vilde El Chavo, sendo com as chaves, né? Mas, ah, propaganda, se vocês construírem uma praia, ia ficar uma gracinha aí no TikTok. Mas deixa pra lá, vamos construir. Só tá um pedacinho, mas falta muito pra construir. Falta Casa do Simadruga, a Dona Clotilde ir lá no Poço. Vamos lá. A Dona Clotilde vai ser de... Não, de azul não. Liliais. Acho que não vai ter como pôr. Ah, vai ter como sim. Aqui, ó. Aí, eu ponho aqui. Ó, e ficou uma gracinha, ó, ó, a Vila do Chaves. Bonito. Naquela vez eu tava fazendo um vídeo, mas só que deu uma travada e já acaba a bateria. Minha bateria tá 53 e é pouco. Vamos lá, vamos que vamos. E tem slime aqui. Cadê? Aqui, slime. Slime. Ó, que vai matar as ovelhas. Vai ver se eu tava vendo o do Chaves. Obrigado. Deixa pra lá. Tchau, fui. Galera, pra avaliar. No televisão da Netflix, eu tava jogando... É... Eu te avonada. Eu tava jogando Minecraft. Também no... Televisão e tal. De DVD. Essas coisas aí. Tipo isso. E... A porta. E... A casa do Slime Madruga. Vamos fazer o poço não, galera. Porque senão o vídeo vai ficar comprido. Vamos... Amarelo também. Ah, deixa eu fazer um poço desse tamanho. Galera... Ah, a vila. Que bonito. Adorei. Adorei, adorei, adorei. Aí se a pulsão cura... Eu vou tomar um pouquinho... E dá pra... A build também. Mas eu acho que não vai ter como... A pôr o negócio. Ah, deixa eu pôr no lado do bolo, galera. Ia ser bom. Errei. Peraí. Vai ser assim mesmo. O geral vai ser assim. Tipo isso. Ah, tem um pouquinho de novo. Ó. Aqui, ó. Fiz a parte daqui em cima. Outra daqui. Ah, também pode pôr uma lã. Primeira lã. E isso daqui. Ficou uma gracinha. Ficou? Não, tem que quebrar isso. Pôr isso. Quebrar isso e pôr isso. Ficou uma gracinha. Então, aqui eu vou pôr o bolo. Cadê o bolo? Aqui. E aí, vou pôr a poção. Que é o negócio do negócio lá, né? Ai, não vai ter como. Galera, eu vou ter que pôr ali no chão. Não, deixa pra lá. Galera, eu também. Peraí, deixa eu testar aqui. Ver se passa. E... Proibido. Não, deixa que eu pôr o negócio lá dentro. Aqui, ó. Vai ficar um bom lugar. Boa ideia, pessoal. Galera, eu não tinha espaço. Então, eu podia fazer assim mesmo. Agora, eu vou fazer o vidro. Cadê o vidro? Vai ser assim mesmo. Agora, porta. Galera, pra avaliar, o número dela é 71. Do Sem Madruga, pode ser 25. E do Godines lá? Lá que eu não sei. Não, no Godines não. Não sei. Vai ser 28. Não, o número dele é 75, galera. Não sei exatamente. Mas eu vou ver lá na minha vila de enfeite. É simplesmente tanto assim, né? Pra avaliar um pouco. Puxa! Start in one gold. Eu gosto muito de gold. Galera, eu não sei o que fazer aqui na casa do Sem Madruga, galera. Mas, enquanto nisso, sem problemas. Aqui, ó. Vou fazer o telhado assim. Ai, errei. Pra avaliar, eu também vou mostrar um vídeo pra vocês, galera. Os peixes ali. Peraí. Ó. Também, galera. Ó. Um pedaço de ciano aqui. E um ciano aqui, galera. 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 Tá quase pronto. Mas eu só deixo pra usar pra vocês, galera. Que eu já finalizo pra vocês. Galera. A gente vai fazer um negócio. Peraí. Pôr aqui. Vou pegar a tocha e pôr ali. E também a bigórnia. Vocês conhecem a bigórnia? E o caldeirão, galera? Pra avaliar no filme também aparece... Não. Filme não. Desenho. Também aparece o caldeirão. Aqui. No caldeirão, vou pôr... Esse negócio verde aqui. Já finalizo pra vocês, galera. Peraí. Galera. A minha vila já está pronta. Mas só falta um pedacinho ali. Mas... Não tem problema. Só põe uma... Uma lã aqui, ó. Ai, meu Deus. Negócio de parede, né, galera? Pra enfeitar o negócio que eu gosto. Peraí. Isso assim. E... Assim. E... Uma cerca pra aprender. E... Já está pronta! Hum, 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 hum... Fim... Hum, hum, hum... Hum, hum, hum...